Essa história vai dar o que falar, hein? Advogada Isso não tá dando certo, a gente não pode seguir Enganando o coração, dando corda pra essa paixão Nosso trato era perfeito, não envolver sentimento O contrato era profissional, pro amor não ter base legal Mas meu telefone toca e é você desesperada Diz que já tá arrumada Pra subir no altar azul, tu só não tinha imaginado Que eu ainda sou o seu amado Ela é advogada e o meu coração bandido Ele cometeu o crime, deixou mais de um ferido Não precisa me soltar, quero ficar Preso nesse amor gostoso Ela é advogada e o meu coração bandido Ele cometeu o crime, deixou mais de um ferido Não precisa me soltar, quero ficar Preso nesse amor gostoso Mas meu telefone toca e é você desesperada Diz que já tá arrumada Pra subir no altar azul, pra subir no altar azul Ela é advogada e o meu coração bandido Ela é advogada e o meu coração bandido Ele cometeu o crime, deixou mais de um ferido Não precisa me soltar, quero ficar Preso nesse amor gostoso Algema só aumenta o fogo Não precisa me soltar, quero ficar Não precisa me soltar, quero ficar Não precisa me soltar, quero ficar